O K17, Bom de Horror, finalmente saiu, o filme era pra ser esse ano, foi jogado pro ano que vem, rumor de que o filme não tava funcionando, e refilmagem, e o orçamento não sei o que. Ele falou que não, né? O Bom de Horror negou tudo, né? Falou que não. É, cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Não sei se você reparou agora no Twitter, sem a galera do Brasil, que começaram a aparecer outros tweets agora, né? Tweets de outros países. Cara, a quantidade de fake news que tem aparecido na... Muito grande. Cara, gigante. Os perfis falando, Marvel está fazendo não sei o que. Tu fala, mano, não tem notícia, a fonte... Tu viu que até esses insiders esses dias, esses caras que são insiders que dão as notícias realmente que saem, eles estavam retweetando vários, mostrando print, de gente que falava, sei lá, o novo filme do Homem-Aranha vai ter o... X, o rinoceronte, lá o rino. Ah, a fonte é o fulano de tal. E dando uma como se o cara tivesse falado. Ele falava, eu nunca falei isso e nunca... É, tá foda, mano. Teve isso, teve a notícia do negócio da Sony, né? O pessoal falando, estava rolando no Twitter de que os caras tinham jogado fora boa parte do... Além do Aranha Verso. E aí veio... Não, a galera envolvida falou. Não, o filme continua. Você ainda sabe que é verdade ou não, é outra história, né? Sim. Mas... Enfim, tá bizarro. E aí a gente sai esse primeiro trailer que... A primeira coisa que chama a atenção é carinha norte-americana. É, tem. O Bom de Horror já tinha feito lá o Snowpiercer, que não é 100% uma produção americana, né? É, mas ele tem cara de Snowpiercer esse filme, não tem? O trailer? Mas eu acho que ele tem cara mais mainstream, assim. Porque ele parece que tem mais dinheiro. É o Warner, né? Essas coisas, tipo... Um monte de ator que a gente conhece. O trailer é todo montado. Não, eu esqueci que música... Não tá com a música pop no trailer? Eu esqueci qual música que é. É, eu não me lembro também. Mas tem. Mas aí aparece Mark Ruffalo, Tony Coletti, o Steve Young. Aparece todo mundo. Todo mundo. E, cara, desculpa. Uma coisa que eu acho muito engraçada é como o Robert Pattinson finalmente caiu no esgurro da galera, né? Sim. Todo mundo ama ele agora. Todo mundo ama o Robert Pattinson agora. Caralho, Robert Pattinson tá fazendo uma vozinha esquisita. Porra. E foi engraçado que eu vi no trailer... Caraca, dentro. É, eu acho que ele... Eu acho legal... Ele vai ter três filmes ano que vem, né? Três? Robert Pattinson, é. Vai estar em três filmes. Filmes menores também. E vai estar filmando The Batman. E vai estar filmando The Batman. E, porra, eu acho ele foda como ele se joga nesses personagens, sabe? Quanto mais esquisito, acho que melhor pra ele. Desde aquele... Acho que desde que eu assisti o... Desde tudo que ele fez depois do Crepúsculo. É, mas aquele Cosmópolis e assim, aquele dos irmãos Saf de lá também, que é bom pra caralho o... É bom comportamento. Porra, é foda. O personagem esquisitaço, assim. Eu acho que o bom comportamento foi o filme que... É, né? Deu essa emancipada nele, assim. Todo mundo falou, caraca, o maluco realmente tá disposto a fazer outras coisas. E aí, nesse filme aqui, essa coisa dele ser... Ele trabalha num local e aí você... Ele faz um clone dele mesmo. E aí, mano, já me pega. Já é o tipo de temática que eu acho foda, porque é ficção científica pra discutir humanidade, que é o mais incrível. E você, de novo... Grandes corporações. Grandes corporações, que é a parada... Ele fala isso no Snowpiercer também, né? E no... Aquele também, naquele Okja. No Okja, verdade. Pode crer. Então, e aí essa coisa do clone, né? E aí o cara tem... Ele tá ali, ele já sabe que ele vai morrer mesmo, vai ser descartado e... Porque, nossa, eu vendo o trailer já abre um monte de ideia, né? Aí você fala, caraca, mas a consciência dele também transfere? Como é que isso acontece? Você tá realmente falando que é uma outra pessoa? Ou você considera que é você mesmo? Porque no trailer ele diz, não, é como se fosse uma nova versão minha. Tudo bem, vai lá, me mata. É, ou como se fosse a mente dele... É até o momento que ele começa o trabalho. Aí, a partir de cada clone dele, tem uma memória, mas morre com ele e volta... Nossa, é meio Severance também, né? Pode ser uma coisa assim, né? Meio Severance. Gostou do trailer? Animado? Gostei. Achei, porra... Valor de produção, assim, achei foda. É. Como ficção científica e tal. E essa comédia meio estranha que o Bom John Rowe faz, eu gosto, mano. Ele faz isso no Okja, ele faz isso no Parasita, ele faz isso no Memórias de um Assassino lá, que é bom pra cacete... No Hospedeiro tem isso também. Então, eu gosto dessa coisa dele estar falando um assunto sério, mas ele usar... Meio debochado. Mas ele usar a comédia também pra falar... Eu nunca li o livro, esse livro. Ah, isso é baseado num livro? É baseado num livro. E dizem que o livro é bem bom também. É, e é interessante saber. O nome do filme é Mickey 17 e no filme aparece outro, gente. Aparece o 18, 19... É. Por que o 17 é especial? Tanto que o trailer saiu às 17 e 18 do horário daqui. Foda. Por causa disso. E que é a cena, acho que, mais emblemática lá, que é quando tá se fazendo carinho na cabeça, assim, e aí o outro tá meio... O que tá acontecendo, né? E eu acho que deve ser o Mickey 17, porque o 17 deve ser o personagem principal da história, né? Que deve ser o que não morre. O filme vai estrear em janeiro ainda? 30 de janeiro. Que data nada a ver pra sair, né? Pois é, eu tava até conversando isso lá no grupo do fãsócio com o pessoal. Tipo, o que eu acho é... Ou o filme... Os caras falam assim, realmente, não é filme pra prêmio, não é filme pra porra nenhuma. Vamos botar ele aqui nessa janela de janeiro, já que novembro, dezembro vai ter uma porrada de filme grande. A gente pega essa data aqui que não tem porra nenhuma e fatura em cima dela. Ou, eu acho que... Eu não vi nenhum papo sobre esse filme ter sessões prévias pra poder concorrer a prêmio, entendeu? Então, tipo, eu não sei se... E ele saindo dia 30 de janeiro, ele ainda vai ser elegível? Não. Porque na pandemia é que eles estenderam isso, mas não é mais assim. Mas se ele tiver sessões antes, tipo, passar uma semana em alguns... É, mas aí tem que ser dezembro ainda, né? É, isso. Tem que ser dezembro. No Brasil, esse filme, se ele chegar em janeiro, começo de fevereiro, é lucro, né? É capaz dele chegar em março só. Se não, uma pra frente ainda. É, depende, porque é o Warner, né? Mas tem carnaval, essas coisas. O Brasil é outro ritmo. É, é verdade. Em janeiro é outro ritmo. É. Por último, mais ou menos importante... Mas, ah, desculpa, mas a data aqui é 31 de janeiro. No Brasil tá marcado 30 de janeiro. Ah, é? Eu não sei se eles vão mudar, mas tá marcado. Vamos ver. Tá marcado 30 de janeiro. Obrigado.